Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gisacosta da Dica E no vídeo de hoje, gente, mudando aí um pouco o rumo aí, né? Sempre mostrando roupas E hoje eu vou mostrar calçados, tá gente? Eu separei um pé de cada calçado que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá? Só que esses não vão custar 5 reais, tá? Porque a maioria é couro, estão super inteirinhos, tá? Vale super a pena Então já vai metendo o dedo no like aí, gente, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, tá? E gente, bem importante, eu tô deixando meu WhatsApp no cantinho pra vocês aí, tá? Visualiza aí Me chama lá, gente, só que tem que ter um pouquinho de paciência e esperar eu poder responder, tá gente? Porque eu não fico ligada 24 horas no WhatsApp, eu tenho outros compromissos Mas eu te respondo geralmente à noite, tá? Porque durante o dia eu me distraio com outras coisas Eu até respondo, mas é menos do que à noite, tá? À noite eu tiro pra responder Eu fico até 11, muitas vezes meia-noite eu tô respondendo, tá? Então é isso aí, gente, caso eu não te chame no dia, no outro dia eu vou te chamar, tá bom? Vamos garimpar, né? Um pouquinho de paciência, a gente chega lá, né, gente? E é isso aí, me organizei aqui já, fiz minha listinha, gente Tem 19 pares de calçado pra vocês garimparem, tá bom? Os valores estão super em conta, estão super valendo a pena São calçados de qualidade, de marcas boas, tá? Tudo certinho, gente, não tem descascado, não tem nada estragado, tá? Se tiver descascado na hora que eu estiver mostrando eu falo pra vocês, tá? Tem gente que customiza, tá? Ontem até uma amiga que tá garimpando comigo, ela me pediu bolsas Eu falei que eu tinha, que tava descascando Ela falou, não tem importância, Gi, eu customizo as bolsas Eu falei, que bom, porque às vezes a gente consegue umas de couro Mas tá meio saindo a tinta, sabe, gente? E são roupas bonitas, são bolsas bonitas, né? Que valem a pena Então é isso aí, gente, muito feliz Ah, uma coisa muito importante nesse vídeo, gente Hoje é aniversário da minha filha Isadora Quem já viu os vídeos aí, já viu ela em algum vídeo aí Ela adora gravar Deixa os parabéns pra ela nesse vídeo, gente Que depois eu vou mostrar pra ela, tá? Comenta aí, deixa uma mensagem positiva nesse dia Nove anos, tá bom? Um beijo, né? Ai, 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 meu orgulho E ela adora gravar, gente, futuro youtuber Então é isso aí, meu povo Vamos garimpar, que é pra isso que eu vim hoje, tá? Mostrar calçados pra vocês, tá bom? O telefone, lembrando, vai ficar aqui nesse cantinho, tá bom? E aqui o meu Instagram Vai lá, me segue lá, gente Bora lá Então vamos começar Com a bota número um, gente Pra não me perder Então vamos começar, gente, tá bom? Vamos começar A bota O primeiro calçado que eu vou mostrar pra vocês É a bota 37 Cano médio Que é essa aqui, tá, gente? Deixa eu largar meu caderno aqui Que é essa bota aqui Ó Uma bota bem bonita, gente Ela tem antiderrapante aqui no solado Ela é 37, como eu falei, né? A marca dela, gente Deixa eu ver rapidinho pra vocês Ela é da BBC, tá? BBC, ó 15 reais, tá? 15 reais Bota número 37, tá bom? Ó Vai lá no Instagram Fala Gia, eu quero a bota 37 Eu quero a bota número 1, tá? Que é essa aqui, tá? Próxima bota, gente É a bota cano longo Bem bonita Olha que linda Olha que linda Cheirinho de couro, gente Maravilhosa Ela tá impecável, gente Impecável, impecável Essa bota Linda, 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 linda Tá, ó Forrinho dela Tá tudo certo, gente Maravilhosa Super bem conservada Ela é couro, tá? Ela é da Dona London Acho que é isso Duma London Não entendi, gente 37, tá? É Duny London, tá? Eu acho que é uma marca bem boa aí Tamanho 37 25 reais essa aqui, tá, gente? Cano longo, tá? Levando mais calçados Eu faço por 20, tá, gente? Se for só ela é 25 Porque ela vale Ela tá impecável, tá? Saltinho Maravilhosa, tá? 25 reais A bota número 2 A bota número 3, gente É cano curto, tá? Que é essa aqui Que é super confortável, tá? Da Com Pés Com Pés Acho que é o nome, ó Super confortável Ela é um tamanho bem pequeno, tá, gente? O tamanho dela é 35, ó Número 3, tá? Essa peça Olha que lindinho Super inteirinha também, tá? Número 3, tá? A número 4, gente É uma bota da Dijian Dijian Olha que linda Olha que linda Eu não sei se remove Essa parte de dentro aqui, gente Tem umas que saem, né? Que fica mais baixinho Essa aqui Ela é alta, tá? Olha que linda Da Dijian Super boa também Número 36, tá? Essa é a peça Calçada número 4 E ela tá, gente Da Dijian Tá 20 reais, tá? 20 reais Tá bom? O calçado número 5, tá, gente? É uma bota da Comfort Acho que é isso que fala Comfort Flex Super confortável Esse modelo, assim, de bota, gente, ó Também tem antiderrapante Tem essas fivelinhas Olha que bonitinha, gente Esse salto Que não, né? Não machuca muito o pé E ela é um tamanho 36, tá? 36, tá? Maravilhosa, gente 15 reais Essa aqui, tá? Próximo é o sapato da Picadilly Picadilly Maravilhoso, tá? Também tá super conservado Super confortável Tá 12 reais, tá, gente? 12 reais apenas Esse aqui, tá? É o calçado número 30 Desculpa, gente É o calçado 6, tá? Calçado número 6 12 reais O calçado número 7 É esse vermelho aqui Da Beira Rio Olha que lindo Da Beira Rio Muito bonitinho, né? E ele é um tamanho pequeno, gente Tamanho 35 A maioria desses aqui São 35, tá? São calçados pequenos, tá? Na verdade, ó Tá? Super inteirinho também Da Beira Rio Comfort Esse aqui, gente O vermelho Ele tá 10 reais, tá? 10 reais pra vocês aí Bem inteirinho também O próximo, gente É uma sandália da Carmin Carmin Ela tá descascando por dentro, tá? Mas dá pra restaurar Dá pra terminar de descascar Passar alguma coisa ali Ela é uma sandália bem bonita, ó E Carmin A gente sabe que é uma marca super cara aí Ela tem aqui atrás também, ó Tem uma fivelinha Escrito Carmin, ó Tem esse salto E, gente Ela é um tamanho 39, tá? 39 O solado dela tá assim Muito bonita, tá? E essa sandália, gente Caríssima Que a gente sabe que essa marca é cara Eu tô te vendendo ela aqui Só por 15 reais, tá? 15 reais, tá bom? Ela, ó Ela abre aqui, tá? Essa aqui é o número Cadê você? É o número 8 Já deixe o dedo no like aí, gente A próxima sandália A próxima sandália É uma sandália verde Tem uma qualidade, gente De couro, tá? De couro Aqui no salto Tá 25 reais, tá? Que eles estavam vendendo lá no brechó Por 25 reais Ela é em couro, tá? Tá escrito aqui E ela é maravilhosa Ela tem um zíper Tá? Um zíper Tem uns strass ali Olha que linda Super de qualidades Ela é da Maggioli 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 Eu acho que é isso, gente Não conheço essa marca Maggioli, eu acho que é E ela é um tamanho 35, tá? E aqui, gente Que eu vou comprar ela Por apenas 12 reais 12 reais O próximo, gente É esse calçado da Visano Eu nem sabia se eu ia mostrar ele Mas Como eu vou vender ele Pra ti por Por 10 reais Mas eu até deixo mais barato Ele tá faltando a tirinha Aqui atrás, tá? Eu vendi uma sandália Que tava assim também Sem Tá? Ele tá um pouquinho rachadinho Aqui, ó Mas ele dá pra usar de boa Tá? Ele é um calçado bem bom E ele é um tamanho 38, tá? O outro pé dele Tem a cordinha, tá, gente? Ele é bem bonito, ó Tá? Bem bonito 8 reais, tá? Dependendo, eu passo até por 5, tá? Chama lá Chama lá e diz que tu quer peça 10, tá? O calçado número 11, gente Essa sapatilha dourada Ela é bem bonitinha Ela é da Deleto Acho que é isso Número 35, tá? Ó 35 Essa sapatilha dourada Tá só 10 reais, tá, gente? 10 reais Pega mais pares E aí a gente vai conversando, tá? Número 12 Número 12 É um calçado de uma marca Muito top aí, gente No mercado, ó Carmen Steff Acho que é assim que pronuncia, né? Tá meio apagadinho, né? Porque a pessoa andou com ele, tudo Embaixo ele tem a marca O slogan da marca, né? Carmen Steff E esse sapato vermelho Esse tamanco vermelho aqui, gente Tu vai comprar ele por 10 reais, tá? 10 reais um Carmen Steff Tá? Acho que é isso que fala Tá bonzinhos? Muito seca Ó Tá? Parece ser bem confortável E ele é um tamanho Ai, Gisele Que tamanho Eu não vi o tamanho desse aqui, gente Meu Deus, socorro Ah, ele é 37, tá? Eu acho que é 37 É, 37 o número dele, tá bom? 37 Até deixa eu botar aqui, gente Porque eu não tinha anotado O próximo sapato É um sapato preto Da Capô da Arte Que é uma marca muito boa também de calçado Ele tá super inteirinho Olha esse solado, gente Tá? Tá super inteirinho Aqui tá 35 reais, tá, gente? 35 reais Aqui comigo hoje Tu vai comprar por 15 reais, tá? Capô da Arte É uma marca muito boa de calçado Ele é 37, tá? Super confortável Um sapatinho socialzinho aí, ó Pra minhas amigas Um saltinho confortável também, tá? Capô da Arte 15 reais O próximo calçado É um capô Na bota Da Usaflex, tá, gente? Muito confortável também Deixa eu ver aqui Ela é 36 o número dela Olha que gracinha, gente Tá? Uma botinha Número 36 Da Usaflex Foi usada bem pouco, gente Pelo jeito, assim Porque tem até o plástico ali, ó Que vem da loja Essa bota hoje Eu tô te vendendo por 15 reais, tá? 15 reais Impecável A próxima O próximo O próximo Já caiu aqui, gente Fica não Depois eu junto Número 15 Número 15 É uma sapatilha, gente Ela é bem assim, ó Tá? Uma sapatilhazinha dourada Tá? Essa aqui já tá usada 37 Eu vou te vender ela Só a 8 reais, tá? Aí eu acho que eu vou te vender Por 5 reais, tá? 5 reais Uma sapatilha 37, tá? Ó Tecido de jeans Dourado 5 reais, tá? O próximo, gente É um sapato Picadilly Azul Eu achei bem bonito Esse calçado, gente Uma qualidade muito boa Olha isso aqui E olha que lindo Que ele é nessas cores aqui Eu achei bem chique Bem bonito, né? Ele é um tamanho, gente 36, tá? Picadilly Marca boa de calçado Aí no mercado Tá? Tá super inteirinho E esse calçado Eu tô te rendendo hoje Por 15 reais Tá, gente? 15 reais O próximo Ai, começa a me dar alergia, gente O próximo é esse saltinho aqui Muito bonito, gente Ele é um cinza, tá? Ele tem um Assim, uns dourados Tá super inteirinho também Super inteirinho Número 36, tá? Só 10 reais Via Marte, tá, gente? Ó Vou botar mais pertinho Pra vocês verem Tá? Tá super inteirinho, gente Se tivesse descascado Muito usado Eu não estaria vendendo Tá? Se eu vender calçado Pra vocês A partir de agora Só porque são bons, tá? O que tiver defeito Eu vou falando pra vocês, tá? Número 18 18 Hoje eu caprichei, né? Para de calçado Gente, merece muito like Número 18 É um usa flex Maravilhoso Eu achei ele muito bonitinho, ó Bem baixinho, tá? Tem esse detalhe aqui no bico E ele tá super inteirinho também, gente Ó Tem até aqui, ó Um papelzinho Não sei se ele é novo Parece ser novo, tá? Ele é número 36 36 E eu vou te vender ele hoje Por 12 reais Esse usa flex Super impecável, tá? Por 12 reais E o último, gente E não é o menos importante É o número 19 Beira Rio Tamanho 36 Olha que lindinho Esse aqui Preto De camurça Tá? Super inteirinho também, gente Usa Beira Rio Comfort, tá? Tá? Muito bom Ó Tá? Olha que lindo Saltinho Maravilhoso, tá? Maravilhoso Eu vou te vender ele hoje Hoje Pra te levar ele 12 reais, tá? 12 reais E, gente Ficou mais três pares de calçado ali Que eu esqueci de trazer o pé Vocês acreditam? Uma bota marrom ali Bem bonita Mas eu vou ver se eu consigo o pé deles E aí eu mostro pra vocês Em outro vídeo, tá bom? Então é isso aí, gente Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Eu vou trazer a segunda parte agora, tá? Com roupas, tá? Então se você quiser ver roupas Ativa o sininho aí Não esquece de ativar o sininho, gente Pra você receber a notificação, tá bom? Assiste o comercial aí Pra nos ajudar aí, tá? Ajudar a firma, né? A crescer A ficar mais forte, né? Crescendo mais E é isso aí, gente Tá bom? Lembrando que eu costumo responder mais À noite no WhatsApp, tá? Que é o horário que eu dou aquela baixada Da adrenalina, do dia a dia Das correria E aí eu sento pra pegar o WhatsApp, tá? Não te preocupa Que a peça que for pra ser tua Vai ser tua, tá bom? Querendo garimpar comigo Você tem duas formas de garimpar comigo Ou você deposita um valor antes Pra garantir que você vai conseguir as peças, tá? E segunda forma É você conseguir a peça Nossa, gente Minha carganta fica seca A segunda forma É você conseguir a peça Depositar E botar numa caixinha E ficar fazendo comigo, tá? Eu tô cheia de clientes, gente Eu tenho duas, quatro, seis, oito Nove, dez Onze, doze Três, quatorze Quinze, seis Eu tô com umas vinte clientes, tá? Com caixinhas abertas Então, gente Gravei o vídeo agora Eu vou postar Talvez daqui uma hora Já não tenha um calçado mais Pras próximas, tá? Mas paciência, tá, gente? A gente trabalha com moda sustentável É peça única, tá bom? Mas vai tendo fé aí Que uma hora você consegue Caçar uma peça Caçou aquela peça De eu vou depositar Já segura essa peça E aí tu entra no negócio, tá? Depois que pega a primeira peça A gente só vai, tá bom? Já tem meu WhatsApp aí Que é o mais importante Que vocês tanto queriam Um contato direto comigo Vocês têm, tá bom? Então tenha um pouquinho De paciência, tá bom? Que agora a demanda aumentou, gente É, tá? A clientela aumentou Mais pessoas interessadas Aumentaram Então pra mim dar suporte Às vezes é muito difícil Mas eu creio que As pessoas estão em bom senso Elas vão me ajudar Elas vão ter paciência, tá bom? E é isso aí, gente Beijo pra vocês Me segue no Instagram Arroba Gis na Costa da Dica Tá bom? Vou ficando por aqui Vou beber uma água Beijo